Agora são 6h27, já estamos de volta, olha só, em Cachoeira Alta, lá no sudoeste do estado, é a vez dos moradores de 28 anos receberem a primeira dose da vacina que protege contra a gripe, contra a Covid-19. Ao vivo, a repórter Manuela Messias conta os detalhes pra gente, porque tem avanço, né, aí. Eles estão vacinando que idade agora, hein, Manu? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Rosane, pro Anderson e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Lá em Cachoeira Alta começam a ser vacinadas hoje as pessoas que têm 28 anos, viu? Essa vacinação vai começar às 8 da manhã, é lá na feira coberta, lá de Cachoeira Alta. Então, se você tem 28 anos, mora em Cachoeira Alta, vá lá na feira coberta a partir das 8 da manhã pra receber a sua primeira dose da vacina contra a Covid-19. Lembrando que tem que levar o documento pessoal, o cartão do SUS e também o cartão de vacinação. Se você não tiver com ele em mãos, dá uma procuradinha aí pra poder levar, viu, pra receber a primeira dose. Olha, segundo a Secretaria de Saúde do município, hoje lá em Cachoeira Alta estão sendo aplicadas doses da Janssen, da Pfizer e da AstraZeneca também, tá, gente? Até agora, cerca de 5.500 moradores dos 13 mil moradores que têm em Cachoeira Alta já receberam aí essa primeira dose. Quase 40% da população já começou o ciclo de imunização, né? Que é muito importante pra gente conseguir acabar com essa pandemia de vez. Se Deus quiser, todo mundo vai ser imunizado lá rapidinho. Olha, então fico alerta pra você que tem 28 anos e mora em Cachoeira Alta. Não perde tempo. Vai lá garantir a sua dose. E eu aproveito essa participação, gente, pra falar que lá em Montevidio também, aqui pertinho da gente, hoje tá tendo vacinação, viu, pros moradores que têm 39 anos ou mais. Essa vacinação aqui em Rio Verde também tá tendo vacinação pra quem tem 42 anos, a partir de 42 anos, né, sem nenhuma comorbidade, e já fez a inscrição pelo site da Prefeitura. Então, Cachoeira Alta tá vacinando hoje 28 anos, Montevidio já começou, vai começar daqui a pouquinho a vacinar quem tem 39 anos, e Rio Verde começa a vacinar hoje quem tem a partir de 42 anos. Lembrando que essa vacinação é aquela vacinação por faixa etária, né, da população por faixa etária, e essas pessoas são aquelas que não têm nenhuma comorbidade. Então, se você faz parte desse grupo, vai lá receber a sua primeira dose e começar esse ciclo de vacinação contra a Covid-19, né. Lembrando também, gente, quem já recebeu a primeira dose, fica de olho no cartão de vacinação pra não perder a data da segunda aplicação, viu. Tá certo. Obrigada, Manu.